E fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Cosmic Cache, o slot do ET Bilu, então se bora pro vídeo Bora abrir o slot aqui e ver no que vai dar, tá carregando, o slot do ET, já joguei esse slot, não em vídeo, mas eu já joguei esse slot, eu acho ele bem interessante Alguém já jogou ele? Comenta aqui embaixo que eu quero saber O slot do ET Bilu E turma, se você não é inscrito no canal, opa, que aconteceu algo, hein? Já pegamos o tal bônus? Ah turma, já pegamos o bônus, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, que aqui o bagulho é doco, hein? Se inscreve aí, ativa o sininho que aqui sai vídeo todos os dias, hein? Pra você não perder, se inscreve, deixa o likezão e simbora aqui pro slot do ET Bilu Já pegamos o bônusão aqui Bora lá ETzão Ó, tamo se aproximando aqui do menor, hein? Bora lá ET Boa 15 rodadas Bora lá, bora lá, bora lá Boa Uma ali 100 rodadas grátis Já pensou, turma? Pegar 100 giradas? 100 giradas Aí nós ficamos aqui o dia todo Vocês gostam de vídeo longo? Se gostar Esse vai ser daqueles, hein? Se a gente pegar ali 100 giradas Para agora, jogo Não vai parar agora A última girada Boa Tem um 10x ali também Bora lá, bora lá, bora lá Boa 15 rodadas Tamo perto de 15 giradas, hein? Bora, bora Conecta jogo Boa Resetou Temos 3 giradas Bora lá ET Bilu Boa Pegamos o menor Pegamos 2x, hein? Não vai parar agora, jogo Conecta, conecta Por favor Ah, turma Não conectou Infelizmente Mas pegamos um 2x ali Bora ver quanto que vai dar isso, hein? ET Bilu Tá pagando Tá pagando Pegamos bônus logo de cara Maravilha Bora lá ET 57, 68, 70 74 e 80 Parabéns Você ganhou o menor Nossa, o menor O menor é 100 e pouco Caraca O ET Bilu Tá pagando Hoje Turma 234 filas Logo de cara Caraca Pagou demais Então é isso, galera Valeu Falou E até o próximo vídeo Brincadeira Brincadeira, turma Bora dar mais uma girada Aqui Caraca O ET Bilu Tá pagando demais, velho Aí é bom, hein? Aí eu gostei E lembrando Quem pediu esses lotes Foi o Ítalo Freitas Ele comentou Amigo Na próxima Joga Cosmic Cast O jogo do ET Coloca 100 rodadas No turbo Você vai pegar o bônus Nem precisou E só damos Uns girinhos aqui E ele já veio Nem precisou Botar 100 girinhos, hein? E pagou até que bem Pagou até que bem O ET Alguém já jogou Esse lote? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber, hein? ETzinho Bilu Fiz a boa Quem não se inscreveu Já se inscreve aí Se inscreve aí Pra receber Todos os vídeos, hein? E turma Se vocês quiserem Que eu teste Algum slot Também comenta Aqui embaixo Que eu posso estar jogando, hein? Qualquer slot Que vocês quiserem E lembrando Eu tô jogando aqui Na BetWinner, hein? Pra quem quiser chegar junto Tá no comentário Fixado É a primeira Do botão verde Beleza? E pra dar aquela força Pro canal Utiliza o código SlotPlay Ajuda demais 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 Bora lá No Cosmic Cash Até que ele tá pagando Turma Tá pagando Bem legalzinho Bem legalzinho A gente pegou O menor Tem o major E tem o grande Imagina se a gente Pega o grande Lá Lá ele Lá ele Sem vez Bora lá ET Parou de pagar Parou de conectar Olha aí Nossa Precisa de seis Desse aqui Meu dizinho Ele parou de conectar Aí turma Deu uma paradinha Começamos super bem Por isso que é importante Turma Aquela dica Que eu dou pra vocês Pegou um ganho Dá aquela segurada Volta mais tarde No outro dia Tranquilo Sem Desespero Continuo pelo vídeo Aqui Mas tá de boa Tá de boa Jotinha Bora lá E tesão Parou de pagar Será que a gente vai ter que fazer a estratégia do Italo Freitas Sem girinhos no turbo Bora ver turma Será que vem esse bônus Quase hein Quase hein Eu vi ali Free spins Pegamos três Alguma coisa aqui Olha aí A estratégia Funcionando Esse aqui é um bônus Diferente Turma São dez girinhos Mas é Diferente Bora lá E tem Conecta aí Qual foi Ô louco Olha o tanto de wield É isso que nós precisa Cento e setenta e seis Pila Boa O ET Tá top Turma Vem mais Maravilha hein Caraca Turma Cento e quinze pila Boa Caraca Funciona demais A estratégia aí Do Italo Mais 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 Vem 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 Boa Pegamos mais quantas Mais quantas giradas Dá isso Mais dez Será turma Mais dez Caraca Temo vinte giradas Temo vinte giradas Nossa turma Aqui vai ser forra No ET 67 Pila Boa ET Bora Que bora Que bora ET Temos Seis giros Ainda Pegamos Retrigger Qual é que tá Aí ET Parou Cadê Qual foi Paga mais Pra nós Ah turma Ele fechou a mão Fechou a mão Mas tá ótimo Trezentos e noventa e um Pila Vinte giradas No ET Bilu Tá louco Não pode parar aí ET Para 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 Tirada Boa Consegui Consegui parar Tiradas aqui no ET Caraca Turma Pagou bem Esse ET Primeiro Já vem Aquele Bônus Top No começo Depois Já vem O outro O ET Tá pagando E segue Conectando Tranquilo Boa Então é isso Turma ET Bilu Pagou bem Demais Pegamos Dois Bônus Foi Sensacional E lembrando A plataforma Que eu tô jogando Tá no comentário Fixado E pra você Ficou até aqui Também Leia o comentário Fixado Tem 5 banquinhas Grátis Lá pra você Te esperando Então já aproveita Entra no nosso Na nossa comunidade Do Telegram E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo